Olá gente, tudo bom? Aqui é a Rafa Fustanho e um filme movimentou a internet, as redes sociais na verdade, desde que foi lançado na Netflix. Filme esse que já teve uma minissérie na BBC, já teve alguns outros filmes em outros países, feitos para televisão inclusive, e que é um livro proibido no país onde ele seria lançado, ou seja, no Reino Unido, no ano de 1928. Eu estou falando, claro, que se vocês já clicaram nesse vídeo, vocês sabem exatamente o que eu vou falar sobre O Amante de Lady Chatterley. É um filme do Reino Unido e ele tem sido muito falado na internet por causa das cenas de sexo. Mas eu vou dizer a vocês que o que eu mais gostei nesse filme não foram as cenas de sexo ainda, que eu entenda que elas são importantes para toda a história, mas sim o papel da mulher na sociedade desde sempre. Quando o autor, o D. H. Lawrence, escrito em 1928, ele foi extremamente criticado pelas cenas eróticas e pelo papel da mulher que ele colocava aí nesse livro, há quase 100 anos atrás. Bom, hoje em dia a gente segue vendo que algumas questões são muito machistas, mas eu diria a vocês que lógico que a gente avançou muito, obviamente que esse livro agora é publicado quase em qualquer país, né, que ele quiser ser lançado, e que ele foi um sucesso, né, enfim, é um clássico da literatura já. E eu achei que foi, eu nunca li o livro, tá, gente, mas eu já vi diversas resenhas por esses anos todos de blogosfera aí, né, de internet, e eu gostei muito da história. A primeira vez, quando você lê a sinopse, você pensa o seguinte, nossa, ela é uma lady, ela é casada com um cara que vai pra guerra, o cara fica cadeirante, ele volta, né, cadeirante, e ela vai se mudar com ele de Londres pra um local mais afastado, onde a família dele é bem abastada, tem bastante dinheiro, ela tem funcionários, enfim, né, pra cuidar dela, e ela vai se envolver com o criado desse marido. Ou seja, você pensa o quê? Que mulher desgraçada, né? Que safada! O homem, né, tá lá provendo a casa, o coitado foi pra guerra, volta nessa situação, e ela vai se engraçar com o primeiro criado, que ela, enfim, que ela se atrai, né, se sente atraída. É isso que vocês vão assistir? Não. A história é extremamente bem evoluída, faz com que a gente pense, né, tipo, pô, não é só traição, tem uma questão muito maior do que a traição. Por quê? Logo que o filme começa, a gente vai ver a protagonista, que é vivida pela Emma Corrin, que já fez o papel de Lady Di, fazendo a Connie. A Connie, ela chegou a ter um namoradinho alemão e tudo, mas agora ela achou o grande amor da vida dela, tá apaixonadíssima, ela só fala bem dele pra irmã, que é o Clifford Shatterley, o seu futuro marido. Ele acabou de voltar da guerra, ele pediu a mão dela em casamento, eles se casaram, e ela tá radiante. Eles têm vidas bem diferentes. Enquanto ele tem diversos títulos, a família é super rica, diversas propriedades, ela é, tipo, uma jovem de classe média. O pai dela não é paupérrimo, mas, ao mesmo tempo, também não é, não vive ali naquele luxo que, agora, o esposo dela sempre viveu. Assim que eles casam, a primeira coisa que eles ouvem é que eles precisam dar um herdeiro ali pra aquela família por causa do sobrenome. Ok, o cara vai pra guerra, e ele retorna da guerra cadeirante, de uma maneira que ele não tem a menor chance de voltar, de retornar, na verdade, né, às suas atividades. Inclusive, ele não consegue mais se relacionar sexualmente com a sua amada. A gente já tinha reparado antes, pelo menos no filme é assim, que ele não era tão fogoso, né, tão, assim, afim de sexo como ela. Mas a gente entende também que ele dá a desculpa antes de que é porque ele tá nervoso com a guerra, porque ele tem que viajar e tal, né, enfim, tudo bem. Só que quando retorna, ele não tá mais conseguindo ter ação e tal, e ela quer brincar ali, né, dos dedinhos, e nem isso ele quer. O que a gente vai reparar? Que o cara é super egoísta, que quer uma empregada pra ele mesmo, ele não pensa nela em nenhum momento, ele se muda pra essa palácio, praticamente, essa casa gigante, né, cheia de cômodos e tal, e bem no início, na verdade, ele não quer que ninguém encoste nele, que ninguém o ajude, só pode ser a pobre da esposa magrinha, né, franzina, que precisa empurrar a cadeira dele, precisa ajudá-la a tomar banho, tudinho. Com o tempo, ela consegue ir mudando isso, mas ela também percebe que ela tá extremamente infeliz, cada vez mais eles não são um casal, eles são ali duas pessoas que se casaram, e que tem duas vidas ali totalmente diferentes, e também objetivos diferentes de vida. Enquanto pra ele tá tudo bem ficar naquela casa, somente escrevendo e fazendo o tratamento dele de vez em quando, e tendo ela como, na verdade, não como esposa, mas como uma serva, ela fica sonhando com retornar pra Londres, onde ela tinha uma vida de verdade, onde ela tinha amigos, e principalmente tinha a companhia da irmã, com quem ela escreve e se abre, e é através dessas cartas que a gente entende muito do que tá passando pela cabeça da protagonista. Eu gostei muito da forma como a atriz faz esse papel, de uma mulher que primeiro é extremamente apaixonada, e depois cai a ficha, ela não muda com ele por causa da condição dele física, mas sim da condição dele a partir do momento que ele passa a ser egoísta, e não lembrar mais dela em minuto nenhum, e não fazer absolutamente nada pra agradá-la. Ele cria regras dentro daquela casa, que são regidas pela cabeça dele, sem perguntar a opinião dela, e ela consegue somente com o tempo um pouquinho colocar uma funcionária pra poder, né, uma ajudante ali pra poder cuidar dele, e ela vai se libertando um pouco dessas amarras. Ela vai acabar se envolvendo com um cara que trabalha ali na casa, né, na verdade não na casa, mas trabalha mais na parte ali dos animais e tudo, que é o... é interpretado pelo Jack O'Connell, que é o Oliver. O Oliver é um cara super bonitão, mas meio fechado e tal, e ela, né, já fica... Eles têm ali, né, um... angst ali, né, entre eles, uma coisa assim, meio, né, soltando faís, que a gente não entende muito bem no início. Até porque a primeira vez que eles vão se envolver, não parece nada romântico, parece aquela coisa carnal, animal, nossa, ela precisa tirar o atraso, e ele precisa parar, tá sem mulher nenhuma, precisa também ali, né, afogar o gancinho dele. Bom, só que o que vai acontecer depois é que eles se apaixonam, e a princípio também parece que esse marido sabe das coisas, porque todo mundo ali comenta, e ele de bobo não tem nada. O que ele queria, na verdade, é que essa mulher dele dormisse com uma pessoa que fosse, é... não um empregado, mas uma pessoa, né, com um bom gênesis, uma pessoa rica e tal, pra dar o filho a ele. Ou seja, ele não se importa com a mulher dormindo com outro cara, afinal de contas, ele quer o quê? Que as pessoas imaginem que ele ainda consegue fazer alguma coisa, né, ali com ela na cama, e gerar o tal do herdeiro que a família dele tanto anseia. Bom, as cenas de sexo que tanto foram faladas, são cenas de sexo fortes, pra quem não tá acostumado a assistir, né, filmes assim. Ainda mais que filmes de época, geralmente, não tem essas cenas tão fortes. Bom, Bridgerton teve, mas esse tem nu mesmo, gente, frontal. Então, também chamou atenção, porque o pessoal, quando tem essas coisas, já fica todo animadinho. Bom, eu gostei muito das cenas, o casal tem uma química incrível, eu não consegui sentir raiva dela, porque, na verdade, esse cara é tão egoísta, tão cruel com ela, muitas das vezes, só pensando ali no que a sociedade vai pensar, no que... não querendo agradar, não tendo um carinho com essa mulher o tempo inteiro, e a gente nem consegue sentir raiva dela estar o traindo, porque, na verdade, pode ser até que ela tem ali uma carta branca do tipo, ó, vai dormir com alguém, fazer o filho não sei como, volta aqui pra eu fingir que esse filho é meu. Bom, eu gostei muito da história, eu achei que a hora não... super... foi super rápido de assistir. Gostei das cenas de sexo, assim, gente, mas eu acho que o mais importante é o papel da mulher na sociedade. Ela toma uma atitude muito forte, ela é muito firme no que ela deseja, ela se liberta de um cara que ela não estava no casamento feliz, o que era um treinamento escândalo pra época, ela é extremamente corajosa em largar tudo pra ficar com um cara muito pobre, que ela certamente jamais teria a vida, que ela teria nem na casa dela com a família dela, ela não tinha esse tipo de vida, e ela agora vai morar ali, local mega simples, ainda vai, né, termina ali grávida dele. Bom, eu gostei muito da nossa pessoa, mas eu acho que ele é excelente, eu super recomendo que vocês assistirem, fiquei super com vontade, eu tô sem tempo, mas eu tô sempre com vontade de ler o livro que o filme foi feito, ainda mais quando eu gosto. Eu vou ficando por aqui, um beijo grande, até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.